A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BATO TESTO Tá gravando? Vai! Your party! What's up? Tamo aqui na data Tamo aquizinho Vai! TAMO aqui de novo no Youtube, no Facebook Pra falar blá 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 Eu vou começar a falar quando ele baixar? É! Quando ele começar a baixar Tá! Suave, suave, suave Vai! Vai, vai, vai Suave, suave Não, pera Passa normal! Passa normal! Passa normal, pra entrar beleza Yo everybody! What's up? Tamo aqui de novo no Youtube No Facebook Um voucher de 600 quilos, cara Pra gastar na reference A melhor escola de... Vai um pouquinho pro lado A melhor escola, cara A melhor escola Valor de 600 reais Beleza? O que você tem que fazer? Nossa, caralho Nossa, perdi! Vai, finge que tá curtindo o som Beleza Tchau! 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 Tchau!